Música Comunidade Suku Vatunau, posto administrativo Moabara, município Likiçá, 3 de Tambaciraçai, Rassi Kossan, Ruridade, Eletricidade Comunidade e a aldeia Vatunau, lamenta-tebe, só situação nem Tama-guverno ia ato servir povo, mas bem realidade, nem bem-má-guia, povo Maka-sai-osan, onde servir o governo Habitante Abílio Correia da Silva, até tem, mas que comunidade Maka-alou iniciativa, onde rola fio ato dada a Eletricidade Bacira-ne-aldeia, mas bem-má-guia-fio-sirane, na fila Bá-empresa-ne-kossar-beng, não obriga a comunidade Ato montar prepago Além de né, se fio a aldeia Vatunau, most, preocupa Tamba fio a Eletricidade, dada husi a Eletendei, podifomean sabah Emane Vida Há unudaran atrodadi, né, durante ne, pobo Maka-sai-osan, dada elektricidade, husi Area urbana ne, bato ia Tuzuh kilometer Tuzuh kilometer, saya-osan, anam ribu dolar Sira mag-dadar asik Depois agora, né, latande tihai-ai-tutun Latande tihai-ai-tutun, bato ia Tuzuh kilometer, né Mas agora, né, siramai Depois, né, dada husi Tuzuh kilometer, né, patu gaseira, matau Tuzuh-tu, prapago Momentum, né, haba-kulia, haba-edatel Haudenaz-ne, imi, bel, da-tuzuh, prapago Mas tem ser, tá, ahirin para, pobo, bele, asesu Mas, ato agora, ahirin laiha Sira, ai, ahi, ai, 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 atalian Latanditipiulat, latandia, beat a tutundi Barratine, porrisko, bak, comendade A, los, los, comendade, mag-dad Sira sai osan, be, adatel, siramai-adada Mas, to agora, piu serne A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL